Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com mais um Governo Agora. O programa Floresta Mais foi lançado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente e vai estimular donos de terra a proteger a mata nativa em suas propriedades. 500 milhões de reais serão investidos. Os detalhes com a repórter Daniele Popov. O Floresta Mais vai remunerar os donos de terra que preservarem o meio ambiente e recuperarem áreas degradadas. O projeto vai contar com 500 milhões de reais do Fundo Verde do Clima para pagar pelos serviços ambientais. O projeto piloto terá participação do setor privado e vai contar ainda com recursos internacionais. O proprietário de terra que combater incêndios, proteger a vegetação nativa, plantar árvores e fizer o monitoramento e a vigilância desse terreno será o foco do programa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é o maior programa do mundo de proteção e valorização de quem cuida da vegetação nativa da Amazônia Legal. O estado de Santa Catarina está fazendo um levantamento dos prejuízos causados pelo ciclone que atingiu vários municípios na última terça-feira. A Defesa Civil Nacional aguarda as informações para determinar o apoio do governo federal às cidades atingidas. O presidente Jair Bolsonaro já confirmou que amanhã vai até o estado, se reúne com autoridades locais e sobrevoa a região. A nossa repórter Márcia Fernandes já está lá e mostra para a gente um pouco dos estragos causados pelos fortes ventos. Muitas casas da cidade foram afetadas pela passagem do ciclone. Essa aqui, por exemplo, parte do telhado caiu, ela está coberta com uma lona e muitos móveis foram destruídos. Inclusive os colchões que ficaram molhados estão do lado de fora. A cidade também lida com a falta de energia elétrica que dura até hoje. E foi prorrogado o prazo do emprego da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Mato Grosso do Sul para o combate ao crime organizado. Eles atuam junto às equipes estaduais de segurança e agora permanecem no estado até o final deste ano. E nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Outras notícias